Muito bem, estamos de volta aqui pelo SBT Amazonas, aqui com o meu, com o seu, com o nosso programa Aqui Tem Hoje, lógico, né? Tô em boa companhia demais, eu tô aqui no local que eu gosto demais, que é aqui na sede da Golfinho Rádio Táxi, com ele, o nosso super presidente, o nosso Marcelo. Marcelo, me diz uma coisa, aqui, lógico, né? A gente se sente super à vontade, super feliz, boa tarde pra você, que alegria voltar aqui nesse local tão fantástico. Boa tarde, Matheus, e a todos os telespectadores da TV em Tempo, estamos aqui novamente, obrigado pela oportunidade de sempre estar aqui conosco, nessa parceria, entendeu? Então, sempre à disposição de vocês aqui pra apresentar os nossos serviços da Golfinho Rádio Táxi. Meu amigo, minha amiga, você que tá acostumado a baixar aplicativo por aí e tal, esquece, vai aqui, gente, segurança, qualidade, aqui o motorista que você pede, chega na sua casa, com o carro que você pede, com a qualidade que você pede, com a qualidade de Golfinho Rádio Táxi. Agora, Marcelo, além do cliente convencional, nós também temos as parcerias com as empresas, não é isso? Temos, sim. Falando em telefones convencionais, só pra falar um pouquinho, o telefone é 21 29 8000 e 914 562 32. Esses são nossos telefones de contato que funcionam também como WhatsApp. E os convênios, nós prestamos serviço, inclusive, o SB Tem Tempo, estamos aqui com eles aqui, é um dos nossos parceiros. É isso mesmo. E temos vários clientes, entendeu? No polo industrial, redes bancárias, que prestamos serviço já há 17 anos, prestando serviço com o faturamento quinzenal e mensal, que você também pode fazer essa parceria conosco. Olha que bacana. Agora é o seguinte, pessoal, deixa eu dar uma dica legal pra você, não perca o próximo programa, não perca sábado que vem. Eu e o Marcelo teremos novidades incríveis pra você que tá acostumado e tal, com o modelo Rádio Táxi padrão. Não, eu não vou nem falar, vou ficar quieto, vou ficar quieto, vai. Mas vem aí uma novidade incrível que vai deixar você de cabelo em pé, viu? Se prepare, próximo programa então, não perca, beleza? E chegou um dos momentos mais esperados do nosso programa, um momento que eu gosto bastante, viu? Dessa entrevista aqui, eu tenho certeza absoluta que você pegou muita coisa legal. Agora é o seguinte, quem sabe, o que você acha de você ganhar um prêmio, hein? O que você acha de você ganhar um presentão da nossa Golfinho, hein? É o seguinte, você vai ligar agora, vamos fazer melhor, vai. Gente, esse mês é o mês que nós comemoramos aí o Dia Internacional das Mulheres. Então, pra você mulher, pra você em especial, a Golfinho preparou essa promoção maravilhosa. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora, pode ser você, esposo, homenageando a esposa, não é isso, Marcelo? Pode ser a esposa, pode ser a namorada, o namorado. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora, ganha o que, Marcelo? Ganha um táxi de ida e volta para passear com a família, justamente para celebrar esse dia importante, que é o Dia Internacional das Mulheres. Viva as Mulheres! Você tem que ligar agora, pessoal, tem que ligar agora. Qual é o telefone de contato? 21, 29, 8 mil, o telefone que mais toca no Brasil. Olha, a produção tá louca aqui atrás das câmeras aqui, gente, é querendo ligar agora, viu? Liga você agora, liga agora e participa. Pessoal, Golfinho Rádio Táxi, semana que vem tem novidades pra você. Eu vou dar uma volta por aqui agora pra conhecer muito mais sobre a Golfinho. Bom, pessoal, dando continuidade, nós estamos aqui no coração da Golfinho Rádio Táxi. Vem cá, vem cá, vem cá. Coração mesmo, vem aqui, ó. É o nosso centro de comando dessa equipe incrível que funciona aqui nessa sala. E o Júnior, que é o nosso, um dos operadores aqui. Tudo bem, Júnior? Como é que você tá? Tudo ótimo, Matheus. Bacana demais. Júnior, aqui, vem cá, olha só que interessante. Aqui você tem um controle total de todos os carros e todos os pontos também, não é isso? Com certeza. Aqui nós podemos monitorar todos os carros da cooperativa distribuídos pela cidade, verificando o status em que estão, se estão livres, ocupados ou inativos. Olha que bacana. E o que é mais interessante, gente, além de saber quem tá livre, quem tá ocupado e tal, você consegue acompanhar em tempo real onde é que o carro tá também, não é isso? Com certeza. A gente consegue acompanhar em tempo real e o sistema, ele gere toda a distribuição e a frota dos carros, tá? Aqui, quando um cliente pede um carro com a condição de um veículo novo, o próprio sistema dá o tratamento adequado para que a demanda do cliente seja atendida de acordo com a sua preferência. Olha que bacana. Gente, olha que interessante. A Golfinho, lógico, tem um atendimento excepcional, além do aplicativo que você pode pedir na hora do seu táxi, saber a rota, saber quanto vai dar. Eles estão investindo alto e pesado para que você tenha comodidade, um ótimo serviço e, com certeza, tudo isso aqui, tecnologia aliada ao melhor serviço. Bom, seguinte, vou deixar o Junho trabalhar então, porque, né, central de controle aqui é importante demais. Pessoal, pensou em táxi, Golfinho, Rádio Táxi, com o aplicativo, aqui você consegue monitorar o taxista, ele consegue saber quem foi que te pegou, quem foi que te deixou, tudo isso com qualidade e em tempo real. E o mais importante, gente, com, lógico, com a comodidade que só a Golfinho tem pra mim e pra você. E o atendimento dos nossos taxistas, tem taxista bilingue. Gente, é um super atendimento, tudo isso e muito mais aqui, na Golfinho Rádio Táxi. Pensou em táxi, pensou em golfinho. Aqui no AquiTem, tem golfinho. Papá, pra você que tá pintando a sua casa, pintando o seu condomínio, pintando aí o seu empreendimento, você sabe que é um negócio complicado, né, gente? É preço não sei o quê, aí você passa a tinta, cai a tinta, não funciona, gente. Para com isso, para com isso. Procure uma empresa séria, de qualidade, que tenha a melhor tinta do Brasil. Eu falo de Souvenir, eu falo de BMC Tintas. Nós estamos aqui na Grande Circular, na loja do Fusquinha, na BMC Tintas do Fusquinha, pra falar pra você de preço baixo, de novidade incrível. Essa loja é incrível, com tanto produto, são mais de 1.500 cores. Então, vou conversar com ela, com a Mitz, que é especializada em preço baixo e Souvenir. Tudo bem, Mitz? Tudo, Matheus. Sábado passado, Matheus, nós falamos sobre o impermeabilizante. Isso. Né, esse sábado nós vamos falar sobre os complementos, que é selador, massa corrida, massa crínica, né? Que é a primeira parte de uma obra, de uma pintura, né? Preparação de tudo, né? Isso. Selador aumenta o rendimento e é indicado aqui, ó, como está dizendo aqui na embalagem, para a primeira pintura. Selador, esse latão gigante, com 18 litros, preço, Mitz? 63,20. 63,20? Faz quantos metros quadrados? Ele faz 120 metros quadrados por demão. Uau! Meu amigo, minha amiga, o melhor preço de Manaus, com certeza, é aqui, BMC Tintas, em 5 endereços. Nós estamos aqui na loja da Fusquinha, aqui na Green Circular. Com certeza, o local certo para você comprar com qualidade e o melhor custo-benefício para o seu bolso. Perde tempo não, viu? Segunda promoção de hoje. Matheus, nós estamos com a massa acrílica. A massa acrílica, né? Para quem não sabe, é uma massa para corrigir imperfeição, né? Ela tem uma alta resistência para áreas úmidas. Ela é tanto para dentro quanto para fora. O latão dela está por apenas R$ 61,90. R$ 61,90 com 27 quilos, é isso? Isso, e ela cobre 30 metros quadrados. Dependendo de como está a superfície, ela faz mais ou menos 30 metros quadrados para 3D mãos. Para 3D mãos, né? Agora, meu amigo, minha amiga, atenção pessoal, atenção telespectadores. Mites, estou sabendo que seu telefone celular bombou semana passada, não é isso? Isso, Matheus, semana passada realmente, né, o programa, na verdade, todas as vezes é muito bem visto, mas não dava para a gente mensurar com o telefone central da loja. Então, nós passamos o meu telefone de contato, né, o corporativo celular, então deu para saber. Então, bombou tanto de ligação quanto de mensagens. E olha, eu tenho certeza absoluta que você pode ligar agora também para fazer sua cotação de preço, para falar, não é isso? O que foi, produção? O que foi? O que foi? Ah, o telefone de contato, lógico, pessoal. Qual é o telefone de contato? Ó, o número de contato, tanto para ligação quanto para WhatsApp, tem o 9621-165592, na frente do DDD, no caso, né? E eu tenho outro, né, que é o 991-915222. Todos os dois, tanto para ligação quanto para WhatsApp. Pode mandar cotação, orçamento, tirar dúvidas, mas sem problema nenhum, eu vou atender na hora. Pronto, Mitz é Mitz, BMC Tintas é BMC Tintas. E falando em telefone, atenção, meu amigo, minha amiga, para você que ligar agora, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora no telefone aqui, que nós vamos dar para você agora, o telefone BMC Tintas, atenção, viu? Atenção, Mitz, o que vai acontecer? Me conta. Para quem ligar para o 9, 91-915222, né, as 10 primeiras pessoas vão concorrer ao kit pintura. Uau! Que é a bandeja, o rolo anti-respingo, né, o pincel e o garfo. Esse é o kit pintura. Então, meu amigo, minha amiga, atenção, não perca tempo. Liga agora que você concorre a esse kit pintura incrível. Gente, agora é o seguinte, Mitz, já falamos de promoção, falamos de massa acrílica, segura aqui produção, falamos de massa acrílica, falamos aqui de selador, enfim. Eu quero a terceira promoção de hoje para fechar o programa com chave de ouro. Como é que faz? Nós também temos a massa corrida. Massa corrida. Ah, que outra história, meu amigo. Fácil de limpar, fácil de aplicar, nivela e corrige imperfeições e paredes. Gente, esse preço é especial para interiores, é isso? Isso, é somente para interior, tá? Ele está R$ 57,80 também a lata, tá bom? Então ela também faz, dependendo também como está a superfície, né, se está bem nivelada, ela também vai fazer para três demãos, 30 metros quadrados, mais ou menos. Agora é o seguinte, PM70 em cinco endereços aqui em Manaus, aonde? Cachoeirinha, aqui na Zona Leste, gente, a loja do Fusquinha. Na loja do Fusquinha, no Manoa, na Compensa e nos franceses. E um beijo para todos os meus gerentes. Pronto, só tem gente fera, viu? E aqui, lógico, na loja do Fusquinha, aqui na BMC Tintas, a grande circular, equipe top, parabéns a toda a família de BMC Tintas, de todas as lojas. E não esqueça, viu, tem promoção rolando, liga agora, liga agora, liga agora. Os dez primeiros que ligarem, como eu falei, para o 91915222, vai concorrer a esse brinde kit pintura, tá? Bandeja, pincel, rolo anti-respingo e o garfo. Meu amigo e amiga já sabem, então, pintura com qualidade, com o melhor preço de Manaus e com a melhor marca do Brasil, é aqui, BMC Tintas. Aqui na O que tem, tem BMC Tintas. E daqui a pouco você confere mais ofertas imperdíveis. Aqui na O que tem. Agora, um breve intervalo e já, já a gente volta. Não sai daí. O que tem, 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 tem.